Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos, eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui com o meu amigo Todd Cavacama de Bonalagoa e hoje a gente está aqui para um quadro novo aqui no nosso podcast, onde a gente vai dissecar uma música, a gente vai falar tudo sobre ela e a gente escolheu uma super nostálgica aqui, porque quem não sabe, eu e o Todd, nós éramos adolescentes cabeludos e vestíamos preto, na verdade, e a gente era muito fã de uma banda, o Iron Maiden, moldou a nossa juventude, né Todd? Inclusive, queria começar perguntando, Todd, como é que você conheceu o Iron Maiden? Comecei a tocar guitarra, até meus primos já manjavam mais, aí eles me ensinavam aqueles riff do Nirvana, dos Beatles, The Trooper, aí me ensinaram Fear of the Dark, né? O clássico, né? Aí tocava Fear of the Dark para a galera, assim, para me achar, daí um amigo meu da escola falou, pô, você já ouviu The Trooper? Aí eu, pô, o que é isso, mano? Aí eu fui ouvir The Trooper, achei uma música meio esquisita no começo, mas fiquei intrigado, continuei ouvindo e aí meus primos começaram a ouvir e aí foi isso, cara. Aí eu nunca mais, aí passei dois anos da minha vida só escutando Iron Maiden. Você teve a fase de Iron Maiden ano, né? Sim, eu fui um Iron Maiden fã. A minha história é um pouco parecida, né? Só que o primo foi você, né Todd? Você que me apresentou o Iron Maiden. Eu lembro que você me mostrou na escola, cara, você me passou a discografia logo de cara e quando eu vi o Ed, eu falei, mas nunca que eu vou ouvir esse negócio do capeta. Nunca que eu vou ouvir. Eu, pô, alto dos meus 12, 13 anos, né? Pra quem não conhece, o Ed é aquele zumbi que é o mascote da banda, que tá em toda capa, tá no show, toda a arte do Iron Maiden, ele tá aparecendo. Aí eu decidi ouvir e falei, vou dar uma chance, vou escolher aqui quatro, escolhi quatro aleatórios. Lembro até hoje quais são as quatro. Era The Wicker Man, Die With Your Boots On, Power Slave e a última é Run To The Hills. Olha! Ouvir essas quatro até quase furar o computador, né? Já era o computador na época. Mas aí virei fanzaço também. Aí o resto é história, o cabelo começou a crescer, depois começou a cair, enfim. Mas hoje a gente vai falar de um clássico, uma música que eu gosto muito do Maiden, que é Two Minutes To Midnight. Vamos falar tudo sobre a música, falar sobre a letra, sobre a parte instrumental e também um pouco da história dela. Vamos lá! Bom, pra começo de conversa, vamos começar com a ficha técnica da música. Todd, fala um pouquinho dela pra gente. É Two Minutes To Midnight, pra quem não conhece, né? Da banda Iron Maiden, uma banda britânica de heavy metal, que é do fim dos anos 70 e boa parte dos anos 80, foi aí, né? Os anos dourados aí do Iron Maiden, onde os maiores clássicos foram escritos. E esse é do quinto álbum deles, o Power Slave. E o Two Minutes To Midnight é uma composição do Adrian Smith, um dos guitarristas, e o Bruce Dickinson, que escreveu a letra, que é o vocalista. E foi o primeiro single desse CD. A capa desse single tem o Ed na frente apontando o dedo pra você, como o Tio Sam, né? I Want To, né? Uma referência aos Estados Unidos. Atrás você vê a bomba atômica explodindo, e tem várias bandeiras. E essas bandeiras são da União Soviética, do Afeganistão, do Iraque, do Irã, do Reino Unido, da Argentina, dos Estados Unidos, de Israel e de Cuba. E esses todos os países, eles estavam envolvidos em algum tipo de conflito durante a década de 80. E antes também, claro. E acho que isso mostra muito bem essa questão de como a Guerra Fria foi tão influente em moldar a sociedade, né? E acho que o Flávio tem umas coisas aí pra falar sobre a Guerra Fria pra nós. É, não tem como falar dessa música sem falar de Guerra Fria, né? Então vamos entender um pouquinho esse contexto histórico, né? A Guerra Fria começou logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, então em 1945. E foi até 1991 que é a data da queda da União Soviética. Pode lembrar que após a vitória dos aliados na Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética saíram como os grandes vencedores, né? Porque além de vencerem a guerra junto com os aliados, eles não sofreram muitos conflitos nos seus territórios. Então enquanto a Europa estava lá sofrendo com os efeitos da destruição, né? Que a guerra causou, os dois países estavam bem, com a sua indústria produzindo a todo vapor. Isso fez com que eles se tornassem as duas potências mundiais. Acontece que um era capitalista e o outro socialista. E aí então começou essa disputa de poder entre as potências pra ver quem podia mais. Então quem desenvolvia as melhores tecnologias, né? A corrida espacial foi uma das disputas mais famosas. Quem tinha o maior poderio militar e começou também uma guerra de influência. Ou seja, os países disputavam ideologicamente também. As duas potências disputavam território a território. É como se estivessem jogando war, sabe? Cada um ia colocando a pecinha ali, querendo dominar 24 territórios pra ganhar o jogo. Cada vez mais essa rivalidade entre os dois ficava mais acirrada, né? Mas eles de fato nunca se enfrentaram numa guerra. Nenhum não foi declarado guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Até porque se isso acontecesse, o temor de todo mundo era que seria uma devastação da raça humana. Já que os dois tinham um armamento nuclear. Essa era uma guerra sem precedência e arrasar tudo. Não ia sobrar ninguém aqui pra contar a história. Por isso, inclusive, o nome de Guerra Fria. Pois era uma guerra velada. Sem os dois países declararem a guerra de fato. Sem saírem na porrada mesmo. Pelo menos não diretamente, né? Mas isso não quer dizer que não houve conflitos indiretos. Dois são os principais. A Guerra da Coreia foi entre 51 e 53. E terminou com a divisão da Coreia em duas. A do norte aliada à União Soviética do Sul aos Estados Unidos. E a Guerra do Vietnã, entre 59 e 75. E a gente conhece muito em conta dos filmes, músicas, jogos e etc. E teve a derrota dos americanos terminando com o Vietnã se tornando um país socialista. Com toda essa confusão rolando, todo mundo pensava que o fim do mundo, uma guerra nuclear de fato, poderia acontecer em qualquer momento. Piscou, caiu uma bomba, né? Por isso, criaram até um relógio do juízo final, né, Todd? Pois é, bicho. É, essas bombas atômicas que os Estados Unidos jogaram em Hiroshima e Nagasaki no fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, em 1945, despertaram o público para esse conceito até então pouco conhecido, que era a energia nuclear, né? Foi então que um grupo de cientistas que fizeram parte do Projeto Manhattan, eles decidiram criar o Boletim dos Cientistas Atômicos. Isso já em 1945. E esse Projeto Manhattan, só um parênteses, né, ele era responsável por desenvolver pesquisas sobre armas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial. E, enfim, dois anos depois, em 1947, esses cientistas lançaram esse tal do relógio do juízo final, que é uma metáfora para deixar mais claro ainda para a população o quão perto uma unidade estaria de uma catástrofe global, caso o relógio chegasse, né, na marca de meia-noite. Quando esse relógio foi estreado, né, em 1947, o ponteiro marcava sete minutos para meia-noite, por conta dessas tensões, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Em 1949, o relógio passou a apontar três minutos para meia-noite, depois que a União Soviética testou sua primeira bomba, o que deu início à corrida nuclear. E foi em 1953 que o relógio passou a apontar os famigerados dois minutos para meia-noite, por conta do desenvolvimento tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética da bomba termonuclear, ou a bomba de hidrogênio. Essa bomba de hidrogênio funcionava através de fusão nuclear, que é diferente das bombas de fissão nuclear que existiam antes. E ela é milhares de vezes mais potente, mais compacta e com menor massa. Fica até difícil imaginar o tamanho do estrago que uma bomba dessa pode produzir. Agora sim, tenta imaginar você morar numa época que, menos de dez anos atrás, um país dizimou duas cidades inteiras com uma bomba nuclear. Aí você descobre que tanto esse país quanto a outra potência mundial, que estão em constante atrito, desenvolveram bombas milhares de vezes mais destrutivas. É doideira demais pensar nisso. Felizmente, o século XX não presenciou essas bombas serem usadas, e após 1953 até o fim do século, o relógio não chegaria tão perto da meia-noite quanto esses dois minutos. E só uma curiosidade, em 1984, que foi quando a Iron Maiden gravou Two Minutes to Midnight, o relógio registrava três minutos para a meia-noite, que também não era tão tranquilo. O mais distante que o relógio do juízo final apontou foi em 1991, que foi após os Estados Unidos e a União Soviética assinarem o Tratado de Redução de Armas Estratégicas. E claro, no fim desse mesmo ano, a União Soviética acabou, ela se dissolveu. E no caso, o relógio registrava 17 minutos para a meia-noite. Então, a humanidade respirava um pouco aliviada em 1991. Porém, se o século XX foi dormir relativamente tranquilo, nosso glorioso século XXI acordou ou foi com o pé esquerdo. Uma série de acontecimentos tem trazido o ponteiro cada vez mais perto da meia-noite. E em 2018, ele igualou sua marca de dois minutos para a meia-noite. Porque além das loucuras nucleares dos Estados Unidos, Rússia e Coreia do Norte, tem também a questão da crise climática e a completa inação dos governos frente a esse problema. Isso não é o pior, porque no início desse ano, em 2020, o pessoal do Boletim de Cientistas Atômicos mudaram o ponteiro para 100 segundos para a meia-noite. A gente já nem está mais contando em minutos aqui, a gente já passou a contar em segundos. E eu só acho que há uma conclusão que a gente pode tirar disso, né? Que se a Iron Maiden escrevesse essa música hoje, acho que ela não seria muito um sucesso. É, eu acho que Two Minutes e Two Midnight realmente é melhor. 100 segundos, eu não sei. A gente já ouviu um minuto para o fim do mundo. E realmente é bem diferente. Eu acho bem inferior a versão. Com todo respeito aí ao CPM 22. Mas eu acho que realmente Two Minutes é um pouquinho superior. Vamos falar então, depois de toda essa história, vamos falar um pouco da música. Vamos lá, bora. Bom, vamos passar então agora para a letra de fato da música. Começando por essa parte que foi escrita pelo Bruce Dickinson. E eu acho uma coisa muito legal dessa letra é que ela é uma crítica, assim, clara aos governantes da época, né? E principalmente, acho que o tema principal é a ganância desses governantes. Inclusive, o Bruce, que escreveu a letra, ele coloca um sarcasmo, né? Quando ele está cantando essa música, que é muito legal. Que dá uma interpretação para ela muito bacana, né? Porque ele já começa falando, né? Matar pelo lucro, atirar para mutilar. Nós não precisamos de uma razão. Então, deixando bem claro isso. E ele faz uma analogia muito interessante, né? Ele diz... Para quem não conhece, né? O Ganso Dourado é uma fábula, uma fábula dos irmãos Grimm. A gente conhece mais... Lá eles falam Ganso Dourado, mas aqui a gente conhece como a galinha dos ovos de ouro. Aqui a gente traduziu essa história. Para quem não conhece, contando rapidinho essa história, é o seguinte, né? Tinha um rapaz que era muito pobre, estava ferrado na vida, encontrou esse Ganso Dourado. E ele botava ovos de ouro. Ele, então, mudou de vida, né? Começou a ter ouro lá. Só que ele estava querendo mais, mais ouro. Ele começou a ser ganancioso. Ele pensou, bom, se o Ganso bota ovos dourados, eu vou abrir esse Ganso e tirar os ovos de dentro dele. Eu pego tudo de uma vez, né? Só que aí ele foi, pegou uma faca, abriu o Ganso. E o Ganso por dentro era um Ganso normal. E aí ele ficou sem o Ganso, sem os ovos de ouro e voltou a ser um ferrado na vida. Então, é uma fábula que, como todo conto, toda fábula, tem a moral da história. Fala muito sobre a ganância. Então, tem tudo a ver aí com o tema da música. Depois, o Bruce até é bem direto quando ele fala o glamour, a fortuna, a dor lá para o meio da música. Bom, outra coisa bem bacana é a gente pegar aí as menções da Segunda Guerra Mundial. Então, ele fala aí sobre, num trecho, ele fala sobre Belsen. Belsen, para quem não sabe, era um campo de concentração, também conhecido como Bergen-Belsen. Não sei se a minha pronúncia está correta, do meu alemão está em dia. Mas, né, Bergen-Belsen, então, era um campo de concentração, onde eles tinham judeus, tinham também soviéticos, que funcionou durante boa parte da Segunda Guerra Mundial. Então, ele faz essa referência na música. E também ele fala, no refrão, sobre matar o não-nascido no ventre, né? Kill the unborn in the womb, né? Então, a minha interpretação dessa parte está fazendo uma analogia com os efeitos da radiação, né? Que foram conhecidos depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki no final da guerra, né? Que o Todd chegou até a comentar aí. Porque, por conta da radiação, muita gente morreu na hora e alguns outros tiveram consequências depois. Uma dessas é muitos problemas com má formação de fetos, né? Das mulheres grávidas que sofreram essa carga de radiação. Então, uma coisa muito séria aí que eles colocam na letra. Outra coisa interessante são as menções que a gente pode ligar com a Guerra do Vietnã, que foi, acho que, o conflito mais marcante da Guerra Fria. Ele fala sobre o napalm, né? The Napalm Screams of Human Flames. O napalm foi desenvolvido durante a Segunda Guerra também, mas ele foi mais utilizado durante a Guerra do Vietnã. Inclusive, tem aquela foto clássica das crianças vietnamitas fugindo de uma bomba de napalm. E também era muito usada nos lança-chamas deles. Então, foi uma arma que foi muito utilizada. E também tem outra parte que eles falam, que também a gente consegue associar à Guerra do Vietnã. Quando eles falam, The oil the jaws of the war machine unfitted with your babies. Então, as engrenagens da máquina de guerra são alimentadas com os nossos bebês. Isso tem a ver, né? Houveram muitos protestos contra a Guerra do Vietnã nos Estados Unidos e em outros lugares também que mandaram tropas. Porque muitos jovens estavam indo para lutar essa guerra, que é uma guerra para muitos sem sentido. Então, muitos falavam, tragam nossos jovens de volta, né? Isso era um pedido recorrente aí na época. Pois é, eu acho muito bacana essa letra. Eu acho que o Bruce Dickinson é um letrista extremamente competente. E acho que uma grande sacada dele foi ter usado todos esses simbolismos, né? Então, ele não está falando de uma guerra em específico. Ele não está falando de uma época em específico. Mas ele está falando assim, a guerra como um todo, né? Como que a gente, na parte que fala, como a gente glamouriza, né? Usando palavras que ele usou na letra, né? Como a gente glamouriza essa guerra. E eu acho que quando ele traz essa simbologia, você acaba criando uma peça que ela é atemporal, né? Então, hoje, a gente lê essa letra e a gente consegue encaixar ela no nosso contexto agora, né? Então, acho que assim, é uma ótima letra, assim, do Bruce Dickinson. Sem dúvida. Acho que o que a gente... Todo o sarcasmo dela, né? Vale para os dias de hoje, para todas as guerras que vieram depois dessa. Sem sombra de dúvida. Isso. E sem contar a interpretação dele, né? Que interpretando... O cara é outra história, assim, como intérpreter. Sim, sim. Nossa, é um capítulo à parte a interpretação que ele dá. Principalmente quando a música dele, né? Ele se entrega de uma forma que é muito legal. Vamos falar, então, um pouco da parte musical, Todd? Como é que é essa música aí? Bom, então, essa música foi escrita pelo Adrian Smith, né? Como a gente comentou antes. E eu acho muito interessante, na verdade, um comentário à parte aqui. É pensar nisso, né? Que muitas vezes a gente pensa em criar uma música com uma ideia na cabeça, né? Mas nesse caso, não, né? O Adrian Smith compôs a música e o Bruce compôs a letra. Tanto que se você comparar um com o outro, às vezes você encontra umas discrepâncias, assim, né? A música é mais para frente, uma música alegre, às vezes em alguns momentos. Mas fala desse assunto super pesado. Mas, enfim, essa música tem várias características das composições do Adrian Smith. E uma coisa que eu achei muito interessante foi um comentário que ele falou num documentário sobre CD. que ele sentiu que foi com essa música que o Steve Harris meio que começou a deixar ele mais solto para explorar a veia artística dele, né? Sim, para quem não conhece, é bom deixar claro, o Steve Harris é o fundador da banda, o baixista e fundador da banda. E acho que se a gente for analisar as músicas que ele compôs antes de Two Minutes to Midnight, você vê realmente que, a partir de Two Minutes, você começa a ver, assim, as músicas do Adrian Smith serem mais... terem uma personalidade maior, né? Depois de Two Minutes, a gente tem Wasted Years, a gente tem Stranger in a Strange Land, Can I Play With Madness, The Evil Dead Man Do, que tem todas essas características que é bem própria a ele, né? Então, para começar, né? Two Minutes começa com aquele famoso riff de guitarra, que é um riff simples, né? Ele não é um riff rebuscado, ele não tem nada super trabalhado, vai uma notinha aqui, outra lá, tem um pedal point. E essa simplicidade que o Adrian traz, ela traz, inclusive, uma pegada mais pop, né? De música pop, que, inclusive, ele já foi criticado, né? Por causa disso. Se a gente pensa em, por exemplo, Flight of Icarus, né? É uma música que tem uma pegada mais pop, que, na época que foi lançada, recebeu algumas críticas dos fãs, assim. E essa pegada pop, ela fica bastante evidente nos refrões, né? Você tem os refrões com uma harmonia vocal, né? Com várias linhas de voz, que acontece em Two Minutes to Midnight, acontece nas outras músicas famosas dele, né? Wasted Years, Can I Play With Madness. Inclusive, se a gente ouvir, né, o projeto solo dele, né, que ele lançou depois que ele saiu do Iron Maiden, o ASAP, ou ASAP, é um projeto basicamente muito mais pop do que Iron, né? Não é um projeto de heavy metal, assim, é muito mais de um pop rock, assim, que a gente pode dizer. Eu acho o trabalho do Adrian Smith no Iron, assim, fantástico, exatamente porque ele tem uma característica muito dele, né? Você consegue ouvir a música dele e você entende que a música tem a cara dele, ele traz realmente essa cara mais pop. E é louco a gente pensar, né? Hoje são clássicos, quem que ia falar mal de Two Minutes to Midnight ou chamar ela de pop, né? É muito engraçado ver como o tempo vai mudando as coisas. E eu acho, sim, realmente, a partir dessa, eu acho que a gente consegue realmente ver isso na discografia do Iron, né? Eu acho, no Summer in Time, em Seventh Son, ele brilha muito, né, nas composições dele. São, né, acho que Wasted Years, em Summer in Time, talvez marque, né, o álbum, é a música mais representativa do álbum. Em Seventh Son, poxa, Moon Child, Can I Play With Madness, The Evil Dead Men Do. São as músicas, geralmente, até eles tocam ao vivo sempre, porque são as mais pedidas, né? Então, acabaram, as músicas do Adrian marcaram essa geração aí. Então, principalmente, dando esse pontapé a partir de Two Minutes to Midnight, né? Ele meio que assumiu um protagonismo dentro da banda, isso é muito legal de ver, né? Inclusive, acho que quando ele voltou à banda, né, no Brave New World, ele é meio que o cara responsável pelos singles, né? Então, aquela música curta, que é bem catchy, que tem aquele refrão contagiante, é sempre dele, né? The Wicker Man, Wildest Dreams, e essa música dos outros CDs, você vê lá, Adrian Smith. Vamos chegando ao final desse episódio e, como sempre, a gente vai deixar uma recomendação pra vocês que tem a ver com o nosso tema de hoje. A gente falou muito sobre Guerra Fria, então a gente vai recomendar hoje músicas que foram compostas, tem a ver com esse contexto da Guerra Fria. Começando, então, com a recomendação do Todd. O que você tem aí de maluquice pra gente hoje, Todd? Cara, hoje a maluquice é de um compostor italiano chamado Luigi Nono, compostor prominente aí da segunda metade do século XX. O nome da peça é, em português, A Floresta é Jovem e Cheia de Vida. É uma peça de 1966. É uma peça bem doidona, ela tem volta de 40 minutos, ela tem vários textos, tem elementos eletroacústicos, e os textos, apesar do título ser em português, não são só textos em português, tem textos em várias línguas. Eles leem textos do Fidel Castro, do Frantz Fanon, de guerrilheiros da Venezuela, da Angola, de guerrilheiros também do sul do Vietnã, e várias outras coisas que, assim, totalmente Guerra Fria, né? E o Luigi Nono era um compostor, assim, politicamente muito ativo, ele sempre deixava claro as suas ideias, né? Ele era, né, bem de esquerda, vamos dizer assim. Então, o trabalho dele durante as décadas de 50 e 60 tem essa conotação política muito forte, assim. É muito bacana o trabalho dele, e se vocês gostam de uma coisa um pouco mais vanguardista, vale a pena conferir. Maravilha! É, acho que não tinha como fugir muito, né, de ser político nessa época, né? Com tudo isso rolando, né? Você ficar alheio a isso era complicado. Então, a minha também tem tudo a ver. É uma música que eu trago do Marvin Gaye, um cara que eu gosto bastante também, mais uma vez, trazendo uma coisa mais pop pra galera, né? Escolhi trazer uma... Tinha muita coisa de rock falando sobre Guerra Fria, mas eu quis trazer uma coisa um pouco mais pop, exatamente, porque pra trazer uma coisa diferente que talvez o pessoal não conheça, né? Apesar dessa música ser muito conhecida, What's Going On, né? O que tá acontecendo? Essa música tem tudo a ver com os protestos que eu falei antes e que aconteceram nos Estados Unidos em 68, né? Então, teve um protesto lá que acabou com violência policial, foi reprimido. E, enfim, a pergunta, né, do título, né? O que que tá acontecendo? É mais ou menos isso, né? Como é que a gente tá mandando nossos jovens pra morrer numa guerra lá na Ásia e a gente protesta pedindo paz e acaba em violência, enfim. Tem toda uma história por trás muito interessante. E é uma baita música. O Marvin Gaye tem uma baita voz. Eu acho que fica aí como recomendação. Acho que muita gente vai curtir ouvir esse som aí. Maravilha! Bom, chegamos então ao final de mais um Ruídos. Agradeço quem tá aí ouvindo com a gente até o final. Lembrando que quem quiser deixar uma mensagem pra gente, como é que faz, Todd? Qual é o nosso e-mail? Nosso e-mail é ruídospodcast, tudo junto, arroba gmail.com E procura a gente nas nossas redes sociais, Ruídos Podcast, no Facebook, também no Twitter. A gente tá sempre postando lá os links, né? O que a gente discute aqui como um complemento ao nosso episódio. E a gente tá no Spotify, tá no YouTube. Avisem seus amigos, compartilhem. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. O seu até mais, Todd. Até mais, galera. Até mais, pessoal. Valeu, você ouviu o Ruídos. Até semana que vem. E aí E aí E aí